Pessoal, saindo agora de Pipa, meio-dia e vinte né, agora são 150 km até João Pessoa. Deixa esse registro de 30 segundos aí, só pra contar a história. Depois lá na 101 a gente pega o trecho de novo, e aí eu filmo a chegada já de João Pessoa. Pessoal, já chegando agora perto de 101 né, vou pegar agora sentido João Pessoa, aqui é a cidade de Goianinha. Vamos abastecer o posto ali, mas do outro lado da silêncio. Prepare-se para manter a esquerda a 560 metros em direção a Natal. Pessoal, só pra registrar aí ó, é o troncamento da BR-101, pra BR-130, pra direita vai pra Campina Grande. Nesse sentido aqui agora, tamo em Santa Rida, depois pra Iltz, depois João Pessoa. Aí eu deram organizado aqui esses dias ó, tá bom hein, só pra, pra esse registro aí. Daqui a pouquinho tá lá na orla de uma pessoa hein. Falou pessoal, abraço. Pessoal, é ó, entrada de uma pessoa à direita aí, BR-101 Recife né. E agora entrando em João Pessoa. E aí Tchau, tchau. 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 Atenção, radar fixo, 50 km por hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.